Música 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 Olha esse mapa cara que coisa linda bicho Esse mapa que legal Caralho Esse mapa que você queria Olha a bota de quando você andar na lava e tudo você vai ver só o Música Debe seu carinho foda Música Música Fique em alerta temos inimigos por aqui Música Música A Princesa Leia Organa está próxima à sua localização. Nossa, que linda, cara! Doze? Não, de foguete. Caralho, que delícia, cara! Combardeiros rebeldes travaram a mira em nosso ADAD. Vocês verão o poder do Mário Negro. Negro não, afro descendente. Seu destino foi selado agora. Resistir é imútil. Mano... ... Está todo mundo indo para o lado esquerdo e eles estão esquecendo o lado direito. Toma o tito. Estou fazendo a festa aqui. Você está do lado esquerdo? Oi? Está do lado esquerdo? Estou matando pra caralho aqui. Esquece, eu não vou mais para aquele lado não. Olha aí, 6-1. Estou indo sozinho pelo lado direito do mapa e o pessoal não vai, então não vou ficar me matando lá. Está de shotgun aqui? Estou. Não, rapaz. Eu não recomendo não, hein? Não, rapaz. Não, rapaz. Não, mas rapaz. Claro, isso é tudo, né? Seu mel estomar um controle da estação de comunicação. Você precisa desligá-la para impedir o combateio de Y-Wings. O seu suja-roupa aí também, mesmo no low. Opa, peguei um orbital. E aí, Nath, tem um local? Não, rapaz. Não, rapaz. Ah, tem um cara ali naquela. Tem um cara lá naquela... Porra do misto alagueado do caralho. Um combateiro rebelde está mirando em nosso ATF. Suporte aéreo rebelde se aproximando. Porra, Bilu! Caralho, mano! Ah, bobo afet. Só um cuzão agora, hein? Pô, tu tá do lado do bagulho que tu me pegou, pô? Eu ia mudar o negócio, cacete. Ah, bobo afetado. Agora é você. Albus, é frente. Albus, é frente. Vamos lá. Nada, pessoal. Boba Fett entrando ferozmente na base inimiga. O que é o cara? Biloco? Tá aqui. Você ficou aborrecido porque roubei seu herói, rapaz? Não, não, caralho. Você... Rapaz... Eu roubei, roubei bonito, você estava do lado. A cara dura, mano. Nossa, está todo mundo de frente ali. Vejam o que você acha disso. Vai levar mais que isso. Ferido, não conta. Estou ruim pra caralho nessa. Minha vez. Ai, porra. Apenas negócios. Você não vai durar muito tempo. Tenho mais de onde esse ovelha. Nossa, estou. Estou bobo, você só fica de longe. Vai lá, manda um míssil. Volta, vai lá, manda um míssil, volta. Se você conseguir ficar vivo a partida inteira, você vai ser o top-kid dessa porra. Mas ajuda o pessoal a conseguir as coisas. Ah, morri. Fernandinha de proximidade. Como assim? Ah, Lé, me matou. Aquelas comunicações precisam ser desativadas. Os combateiros do Iron Man dependem delas para realizar seu ataque. Nossa. Cuidado com as tropas rebeldes. O Iwing Rebelde está com o nosso ATT na mira. Aff, tem um cara... Ah, vai tomando. Eu quero muita com os onices. A Princesa Rebelde não causará mais problemas. Pronto, agora tem um robozinho. Transporte batedor na scooter, sua voz. Agora que vocês se foda. Acho que agora eu consigo. Ah, não, mano. Aff, cara. Porra, eu tinha pegado o ATT, mas... ATT? É o ATT aí. É muito franzido. Porra, aí o cara me matou. Eu perdi, mano. O Iwing travou a mira do nosso all. Essa dessa aqui eu estou muito ruim. Livre-se da trava de mira. Nossa, cara. E o vento levou. Os bombardeiros rebeldes estão lá. O bicho lá, peça. Minha rola. ATT? Eu nunca vou esquecer disso. Do ATT. Mas é, caralho. É inglês, mas é. ATT? Eu vou dar um pro ator aqui. Ah, não vai dar um pro ator aqui. Eu não vou dar um pro ator lá. Vai dar um pro ator. É bem? Não vai dar um pro ator. Vou dar um pro ator. Não vai dar um pro ator. Os rebeldes travaram a mira em nosso A.T.A.T. Ei, tia, tia. Filha da f... Aaaaaaah! Os Wild Kings rebeldes estão atacando. Que porra foi essa? Nossa! Bora! Os rebeldes estão danificados. Não deixe os rebeldes o destruírem. Oh, caralho! Eu devolveu todas as esquinas e fui mesmo. Proteja nosso Walker. Os rebeldes estão causando enormes danos a ele. Bloodfaber vai nos ajudar a punir esses traidores. Saioca! Ola Beluo, vamos ver a bosta que a gente faz aqui. Nenhuma! Watida! Valeu! Opa, da onde estão atirando a gente? Ah lá, ó. Vou morrer. Puta que pariu, dei de cara com o Han Solo. Matei o Han Solo. Os anificados estão quase consertados. Não permitem que os rebeldes nos empurraram. Han Solo encontrou um indigno deles. Han Solo tomou muito tops. Avance para as estações de comunicação. Os detentores indicam que os rebeldes ativaram uma estação de comunicação. Os rebeldes estão em superioridade numérica. Toma-te, 3, Bilu, 3. Caralho, na granada? Aham. Naquela granadona boa lá? Aham. Tom, tom. Eu faço aquele barulho. Isto é uma delícia. Seremos atingidos por um disparo orbital. Um bombardeiro inimigo vai atirar em nosso AT-AT. Calma. Tude? TEMPEN Vamos lá. Um combateiro inimigo vai ajudar o nosso AT-AT. Nossos droids de reconhecimento localizaram o Skywalker. Ele está por perto. Prepare-se para lutar com ele. Que moroso. Que beleza. Não pega, 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 não pega rápido. As comunicações inimigas estão fora do ar. Agora acabe com eles. Que bobo de feto de novo. Não fiquem no meu caminho. Aí eu não estou conseguindo... Consegui desarmar o negócio ali. Ah! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Apenas um golpe. Isso não vai bastar. Você é meu. Nada, pessoal. Vou te pegar. Cedo ou tarde. Lança chamas ativadas. A shot ganando todo mundo aí? Quase morto, não importa. Veja o que você acha disso. Acorda. Tenho um alvo para você. Tô respirando. Hora de pegar a recompensa. Esse aqui é meu. Nossa, cara. Tô estriburando como eu faço. Não vai demorar muito, Dória. Bom acabar com vocês. Só fazendo o meu trabalho. Você pegou ele de novo? Ok. Ainda respirando, eu estou ficando velho. Filha da puta. Fracos. O meu trabalho é um trabalho. Com só atenção para acabar com você. Ah, morri. Trinta e dois, quatorze. Vem, velho. O que está disponível nascer contigo? Tem combate, né? Não, pô. Pode ir nascer. O AT-AT está vulnerável aos ataques dos rebeldes. Proteja-o. Os escudos estão quase religando. Continue defendendo o Alk. Tem um flanco aqui. Boa, ganhamos. Falei que se você pegasse o Boba Fett você ia ficar lá no topo, olha lá. É mesmo. Esse herói é estúpido, mano. Para o cara matar pra caralho com o Boba Fett, né? É, você fica de longe, vai lá. Olha, um míssil. Toma. Cusão, pegou o meu Boba Fett. Seu bostinha. Mas quem ficou em primeiro, rapaz? Seu bostinha. Você roubou o meu brilho. Roubei a sua gameplay, rapaz. Seu bostinha. Seu costinha. Uau. É. Não, que 10. Ah.